Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teto. Nessem bem-vindo, o programa de hoje me oferece bastante informações importantes sobre o que o mundo acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. António Guterres promete se a reforma ONU rodibele adapta a mudança global. A atual secretário-geral ONU António Guterres compromete se acelera a implementação de reforma para a organização internacional e atua adaptável para a situação mundial na época da TINAM sempre e a mudança. E a janeiro tinha de mudança no Ressensia, bem-vindo a Guterres, ao lançamento oficial de reforma abrangente para as Nações Unidas, promete uma catexita ou atenção liu para a humanidade, do que progresso, eficácia, adaptabilidade, igualidade, diversidade e integridade. Durante a entrevista ao Sina Global Television Network, Guterres Adetem, ONU rola um avanço significativo e a sistema gestão. A Nessã consegue remenso obstáculos burocráticos, nebedurante a TINAM barra com a afetada membros, órgão intergovernamental e atuída sendo do Ressens Tolu. Nós estamos mudando muito rápido para o Gendapetal. Nós conseguimos mudar uma mudança importante para que a gente tem a gestão. Nós conseguimos mudar uma mudança simples, menos burocrático, e não eficiente. Nós conseguimos mudar uma mudança com regra orçamentária, e não tem a maneira de administrar a organização, e o aspecto hoje. Nós conseguimos colocar um sistema de desenvolvimento ONU, e que realmente funciona a forma e-da-ne-be coordenada. O que é importante é que apoia o Estado, membros e a implementação de metas de desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Nuno. Guterres aponta a cata que é uma conquista da igualdade de gênero entre a administração do Nuno. Se o Nuno tem que citar a atenção em uma questão de diversidade regional e forma rigor, também o suficiente e representar áreas diferentes do mundo. Também Guterres promete ser alo serviço uma casa à organização internacional para adaptar a situação atual. E a lorão do Nuno resina a fulano hoje se marca aniversário da Fundação ONU Badala, e o Nuno resina em Lima. Ex-governantes no líderes mundiais quase lima Nuno, há que recarta aberta para o Nuno, o de Rússio remete em sistema multilateral. E a vez ver a comemoração no aniversário organização nações unidas, o grupo proeminente ex-governantes no líderes ONU, a nção Mariro Vinson, Banquimon, Hina Rizilani e graça Michael, no João Manuel Santos, a que recarta aberta e deba o ONU, o de Rússio subatual líder mundial, voto e medidas necessárias para o de remete em sistema nações unidas. O que é o Rússio que a Carta aberta em seu lado, tem puto na sua reforma não exige a metem sistema multilateral. Os funcionários ONU não é esse governo não é um governo, ou melhor assim, ou melhor assim, ou melhor assim, ou melhor, que recarta com o aniversário organismo não é uma realidade, ou melhor nação atosida, se não é um governo que está muito forte, ou melhor assim, ou melhor, e o sistema multilateral não é responsável, não é inclusivo. Conteúdo Rússio que a Carta é líder de Irac Nehate em estrutura institucional se governança global nas Nações Unidas, Maxai Hanessan Nucleo, precisa fornecer orientações, liderança na decisão necessária ou de garantir segurança humana, proteção no desenvolvimento sustentável e a mundo neve independente. Se mudança climática para direitos humanos, igualdade de gênero na raça, se desenvolvimento sustentável e a paz na segurança internacional. Também a comunidade internacional precisa respeito para o compromisso, se carta a fundadora ONU, a agenda de um rol tolo nulo no Acordo Paris. E a carta de Maria Robinson, no dar ex-presidente Irlanda ou ex-alta comissária ONU para direitos humanos atentem multilateralismo, la os-opção e danenha nesta única que oferece recuperação verde sustentável e equitativa. Unimos Maria Fernanda Espinosa, no dar ex-presidente Assembleia Geral ONU para a legítima nula recentemente no ex-ministro de negócios estrangeiro o Equador Ateten, Nações Unidas, a nesta organização insubstituível, insubstituível no e o papel crítico neve lidera a resposta coordenada no combinado sobre a pandemia COVID-19. Signatários para a carta, inclui ex-secretário geral ONU Ban Ki-moon, ex-primeiro-ministro Austrália Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro Nova Zelândia Helen Clark, ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, ex-presidente finlândia Tarza Halonen, inclui líderes de Ciro. A carta permanece aberta para assinatura adicional para o lorongu racinat fulano de outubro neve coinecidas nessas lorongas nações unidas. Tempestade nol atingi Vietnam resulta em uma ida mate no ida canec. Tempestade tropical atingi Vietnam e a fim de semana provoca em uma ida mate tamba a iha neha no caos o danbot e a parte central país. Tempestade nol atingi cidade turística danan continuaba província norte no continuaba país vizinho Laos. No nemas tu relato no jornal 23 Tempestade nol a canecmos em uma ida inclui a Ibarak Tóhar sob omos uma atosida recing na estrada barak na Cono Robê e fale província costeira ter imagem com a televisão nacional VTV a tudo uma barra queda nestragos o dan continua maina fating no la lorong ta si mosbot. VTV nos informa o dan homili metro atosida né continuo atingi planal do central nebe saia nessa área cultivo café e a Vietnãm. Mãe be caficulteiros até ten o dan la prejudica diretamente fazendas nebe programada ona ato a colheita e a fulang oen. Ho tempestade govê no vietnãm prepara a ajuda humanitária no plane ato evaku a hemató con ida o balu tam ato ir previsão rússia agência meteorológica até ten o dan se continuo atingi Vietnãm central ho velocidade de an quilómetro alto se torna loriz em lima cada hora não houve possibilidade de ser morto no Raimono Nova Zelândia termina restrição pandemia ao fim durante a semana ida ela resiste caso ful. E segunda-feira loram rodando resenida fulane Primeiro-ministro Nova Zelândia Jacinda Arden declara que suspenda restrição coronavírus e território tomac excepto ponto crítico segundo onda ao clã tamba número infecção fone menos onda nível que clio além de governos raciocin uma restrição bala e a capital ao clã pode permitir reunião participantes em atos cidadãos cidades bota e país se precisa tanto tempo bala suspenda restrição bata do de o elimina a Covid-19 e, afinal, fulano 100% em Lima 0, e, também, russa, como da data mantém vigilância. E, início da pandemia, Nova Zelândia não tem habitantes de Estocolmo, Lima, sucesso combate a transmissão comunitária a Covid-19, mas, fulano agosto, mostro fale surto da rua que é o clã, onde obriga o governo a colocar a felicidade nele para o lockdown da rua. Desde a início da semana, Nova Zelândia resiste a casos de fome, onde mantém o número total de casos de confinamento a mutu-cri unida a tu-sa-t-nê-nú-lú-res-in-hat, não mate na enrua-nú-lú-res-in-lima, nem é considera a nessa nação unida e o mundo nem é resiste a número de vítimas que e-lhe o compara com a nação selva. Portugal cancela confinamento da rua, mas que a semana-hira atua em maio, casos de Covid-19 se aumenta. Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, garante que a taxa é a segunda-feira, mesmo e a possibilidade de número de casos de infecção à escola, não podemos voltar a proibir as famílias de visitarem os seus inscritos nos lares. Primeiro-ministro ne afirma aumento casos coronavírus e a Portugal reflete a tendência atual em Europa. Costa-ateta se a tendência ne continua e a semana-hira atua em maio, casos foram ser a tendência e viram-lhe a cada loron. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, seguramente na próxima semana chegaremos a mil novos casos. Bruna ilusia ao NU, tamba sucesso resolve conflito internacional, mas que se dá o prefeito. Durante anos, Nós enfrentamos muitos desafios e fomos capazes de resolver conflitos na Bosnia, Timor-Leste. Agora, nós enfrentamos um desafio que antes nunca acontecia e ainda está na vida, nessa mudança climática na pandemia da Covid-19. Em nossa vida, como a mudança climática e a pandemia da Covid-19. Se a história nos ensinou, nós nos ensinou, se a história nos ensinou, se a história nos ensinou, se a história nos ensinou. A situação é difícil politicamente, mas precisa ser visto a mútua que busca a convergência e a nível nacional e internacional. A ONU será perfeita no custo de manutenção e continuamente aumenta cada time. E a Timor-Leste, a Organização das Nações Unidas, celebra o aniversário e o momento que o mundo enfrenta a pandemia mortal do coronavírus, na tensão política entre Estados Unidos. O Sina, nebe saia nessa no desafio ida para a eficácia na solidariedade entre Estados-membros, atosidas e no recentelo. Evento especial, né? Realiza a ONU na terceira semana, né? Moloca o encontro anual entre líderes mundiais. Sessão abertura, né? Realiza a sede Nova Iorque, né? Sem participação fisicamente, o presidente do primeiro-ministro mundial da pandemia do coronavírus. Mais bem, declarações rotas, se hala pré-gravação, não se transmite e assalam a Assembleia Geral. A Organização das Nações Unidas existe a fim do Fundo Mundial da Rua. E a NB, nação rota, a mutua, pode evitar mais o Fundo Mundial da Tolo. O trabalho que o tóquo se anula e o Iêmen sofre má nutrição, também é o fundo suficiente. O trabalho que o tóquo se anula e o Iêmen, que o tóquo se anula e o Iêmen, é que o tóquo se anula e o Tóquo se anula e o Iêmen, que o tóquo se anula e o Iêmen também é o fundo de ajuda humanitária. Além de, o programa de ajuda a ONU prejudica também o fundo suficiente para combater a desnutrição infantil. A situação não afeta a hematoconcia e o Iêmen. Líderes mundiais com a unidade entre Estado e membro da ONU, com o combate à pandemia do coronavírus, não resolve a tensão diplomática entre Estados Unidos e o China. Líderes mundiais realizam encontros virtualmente de marca aniversário ONU, com a Unidade do Rio de Janeiro, e o momento que o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus, a tensão diplomática entre Washington e Beijing, e o desafio da eficácia e a solidariedade entre Estado e membro da ONU e a Ato Cidência do Rio de Janeiro. Além da pandemia do coronavírus, a tensão diplomática é a longa data entre Estados Unidos, e a justiça 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 e a justiça. Washington acusa falta de transparência justiça ao surto coronavírus, mas o bebê nega a afirmação. O presidente do China, Xi Jinping, nação Ida, lhe é direito a dominar o assunto global, lhe é direito a ralar o controle o falho do destino nação Ida. Lhe é direito a aproveitar a vantagem do desenvolvimento do interesse pessoal. China considera esse pioneiro multilateralismo, tamo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da cooperação internacional, abandona o acordo global com a mudança climática, abandona o acordo nuclear com o Irã, não decide se a Rússia o Conselho de Direitos Humanos ONU ou a Organização Mundial de Saúde. Embaixadora adjunta dos Estados Unidos para a Nações Unidas, Karyet Norman Kaletateten, da Assembleia Geral Carta, que aprova a vara que aturou na ca organismo mundial nessa experiência bem sucessida, mas é o motivo balo ao Estados Unidos preocupado. Diplomata americana afirma que os Estados Unidos decidem se a Rússia o OMS, tamo considera a agência, nessa boneca vacina, mas o OMS rejeita a acusação. O secretário-geral ONU António Guterres Atetem, pandemia ne explora facilidade o mundo. Tirem gênero político no diplomata português, NB Servem, o secretário-geral ONU, Badalha Sia, desde a Tinha de Rio de Janeiro, recentemente, Atualmente, o mundo enfrenta o desafio multilateralismo, uma solução difícil de multilateralismo. Ex-primeiro-ministro de Portugal, e a Tinha de Rio de Janeiro, Rússia de Rio de Janeiro, afirma que a Rússia é uma cacara governo mundial, mas precisa serviço a muito coordenar de a governança global. Especialmente, Conselho de Segurança, neve o Estado-membro, Sanlora Sinalima, tamo considera-la justo, se Estados Unidos, Rússia, China, França, no Reino Unido, Macri e a Bebe poder veto. Evento especial, nela participa fisicamente, a russicada presidente, que é primeiro-ministro, e a sede ONU Nova Iorque, na declaração russicada, se fez Estado ou no Sefe governo, se rala o de gravação de vídeo, não se transmite, e se lala na Assembleia Geral. António Guterres, Rússia, unidade entre a nação, não radia a governação global. Secretário-geral Nações Unidas, António Guterres, apela aos Estados-membros a ter serviço a muito que o de radia a governação global. Guterres, a apelo, não é, bem ir a presídio, a reunião, alto nível, e a sede ONU Nova Iorque. Ninguém quer um governador mundial. A lei é de uma cacara do governo mundial, mas a vida tem que ser a muito que o de radia a governação global. E o mundo não é interconectado, e tem que ser a rede multilateralismo, a tua família nações unidas, instituições financeiras internacionais, organizações regionais, blocos comerciais. Não se luta, a tua serviço a muito que não é se quebra mal, a forma eficaz, e temos que ser que é um presidente que é multilateralismo inclusivo, a base da sociedade civil, e a cidade, empresa, autoridade local, não cada vez mais jovens. Local authorities, and more and more on young people. ONU, uma organização intergovernamental na BOTLU e no mundo, na BOTLU e no TINAM, marca o aniversário para dar a hito no lua de SIN Lima. E a sessão, encontro alto nível, chefe de Estado no governo que cada Estado-membros se participa da nossa videoconferência da pandemia COVID-19. Rouhani Hateteng, Estados Unidos, la bela obrigada a tuhalo negociação kafunu hasor iraum. Presidente iraum, Hassan Rouhani Hateteng, na Assembleia Geral ONU, que tec Estados Unidos, la liga obrigada a negociação kafunu hasor da República Islamica iraum, e a momento de ter uma tensão diplomática quando o acordo nuclear tem um acordo nuclear na reunião da SIN Lima entre Irãum, e o Nassau, e o Sira. Rouhani Hateteng, iraum, laos, os anjo de trocafali o eleições dos Estados Unidos na política interna. Rouhani afirma qualquer governo dos Estados Unidos a foe em eleição presidencial se la iha tan opção selo banjira la rende ba resiliência iraum. Senhoras, senhores, iha nebeit la bela sorao precedente ba governo idanebe la cumpre nilhafuan, na lei ha razão conaba resultado negociação multilateração dinançano recentolo nebe a sita russinia antecessor. Viola resolução conselho de segurança no iha tempo hanessan declaratak halohela esforço negociação no grande negocio. Estados Unidos lalika obriga halonegociação kafunu o AMI morris ne toma nona o sanção maibé difícil liu banjira morris laia independencia. Confronto entre Estados Unidos e Irã intensifica desde tinang rinrosa nresinvalu iha momento nebe presidente norteamericano Donald Trump decide dada anus acordo nuclear Irã nação potencial siracelo que aplica fali sanção unilateralmente contra Irã nebe prejudica a economia república islâmica. Tram cara o acordo extensivo do governante no clérigo Irã que para o programa de desenvolvimento misil balístico não termina apoio para a fração iha Medio Oriente. Mais Irã lhe negociação dos Estados Unidos exceto Washington cancela sanção no fila fali para a negociação anterior. Duterte Russo garante acesso universal para a vacina Covid-19. Lhe declaração vide pregravada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Presidente Filipina Rodrigo Duterte Russo garante acesso universal para a vacina do coronavírus. Presidente Filipina Badala Sano Nurexin Nen Hateten Banyir Mundo descobreu a vacina precisa disponibilizar para a nação roto não discrimina entre nação rica roquia mas tem que considerar a nesta bem público global. A nesta nação horrenda média não tem avanços econômicos afetados da pandemia. A missão do lançamento fundo resposta na recuperação União da Covid-19. Garante acesso universal na tecnologia no produto anti Covid-19 é fundamental para a recuperação da pandemia global. O mundo está fazendo vacina e segura e eficaz. O mundo está fazendo vacina e o label impede não travar acesso para vacina refere. Precisa disponibilizar para hoto hoto label reabanação rica que tem padrido questão política. Filipina continua com o parceiro e a Ásia no movimento nação alinhada com o de razão e lhe hamoto. Vacina Covid-19 tem que considerar esse bem público global. E a lhe do ter aprovou na medida de apoio emergencial dolares bilhões tolo pontu rat onde expande assistência médica no ajuda empresas para recuperar a pandemia do coronavírus na economia na ção e faz recessão. Filipina Mós prepara 1 dólar estocam atos limares onde contrata enfermeiras médicos seus equipamentos de proteção no rar e instalações médicas. Além de Né, o governo filipina Mós reserva 1 dólar estocam atos limares onde financia o governo atos só a vacina contra Covid-19. Agora do Dauk, Filipina ralou a negociação com a Rússia, China e Austrália. Nos Estados Unidos fornece vacina coronavírus. Boletan Rússia Ministério Saúde Filipina confirma total casos confirmados aumentam a vacina contra coronavírus. Presidente Rússia Vladimir Putin informa o Assembleia Geral ONU-KATAC Organização Mundial Saúde presidência fortalece onde coordena resposta global pandemia coronavirus no propõe realiza conferência nível alto quando a cooperação e a vacina. Harejo experiência científica industrial no clínica Rússia Miniamédicos Rússia se desenvolve variedade de sistemas testes no medicamento onde detecta o tratamento do coronavírus em que resiste a vacina COVID-19 da Hulu que o mundo tornaram Sputnik V. Há carrega inteira que estamos totalmente abertos para a relação parceria no pronto a coopera. E o contexto do Dané propõe a tempo para que se realiza conferência online alto nível para países interessados e recuperação para desenvolvimento da vacina anti-coronavírus. Estamos mais pronto a compartilhar a experiência não continua coopera o Estado na entidade internacional em que fornecimento vacina coronavírus com a nação selo que não vacina nem prova ou não é confiável e seguro e eficaz. Putin declara a Rússia se contribui ativamente e a luta global no regional de combate ao coronavírus. Não se coopera com a selo que fornece assistência médica para a nação não afetada da pandemia ou reforma bilateral no multilateral. Putin most ao ataque verbal para Estados Unidos o de até que cancela sanção ilegal se ajuda o mundo a recuperar a pandemia coronavírus. Rússia propõe a corredor verde livre o fundo comercial no sanção principalmente para bens essencial alimentos medicamentos no equipamentos proteção individual necessário de combate a pandemia. Putin afirma liberta comércio mundial impedimento proibição restrição no sanção ilegal se ajuda a estabelecer crescimento global no ramenos desemprego. Rússia maibê e apontos positivos balo oferece esperança. Tui relatório nebê pública o rússia onú iratar se mandan ratete em governo rússia mundo toma com a cumpre promessa nebê aprovada oná iratina sanul liubá para salvar vidas animal fuitas mas que caz conservação ratudo catac destruição natureza diminui e relatório descreve recomendações para mudança longo alcance rússia setor agricultura no planeamento urbano no eliminação rápida combustível fosil nebê impulsiona mudança climática no mos ajudado a salvar espécie animal fuitas com nidarresin nebê cientista cirateten animal hidragne e risco extensão e afinal fulana na saun hoti mundo se participa e simira onú con a biodiversidade tambem contigo relatorio destaca necessidade ne laos vadet comprimisio de salva animal Nações Unidas encoraja o governo roto e o mundo atua reserva coletivamente área terrestre e não marítima por cento todo nulo para conservação plano nesse presente reunião deve ser realizado na China e atina no onde negocia facto com a vida selvagem atualmente rai quase por cento sanul rascimento e o mundo mas nessa área proteção para vida selvagem mas cientista até tem mundo precisa tan por cento todo nulo sobrevive se lai prosperidade e redator nesta tem banira laia política conservação nesta nula nela número extensão animal fuík no maniferos pela lacon camata moho preocupação nos impactos sociedade industrial na natureza continua aumenta e a situação pandemia coronavírus não desconfia mas russi mercado animal fuík e a cidade iuhan centro China tur cientista destruição animal fík nela fatta se ramos o risco transmissão mora suci animal baima relator nesta avalia metas rua nula nesta biodiversidade a nesta negociada nesta acto global e japão tin nesta rua san nula objetivo pacto biodiversidade nela que exige menos deforestação preserva a desirigado aumenta consciência pública com importância natureza baplanetida nebe saudável mas que nasão rotina mundo cumpre metas principais irakne mas nacional esperança nesta desflorestação global nebe se da creduz meta pelo menos por cento lima nulo mas durante a dinançada luna laran desflorestação diminui ba balu e da tolu comparar década anterior unemos balu e da tolu cuse et cox e cantace sofre pesca excessiva proporção nebo tlio comparar década ida liu a ma bestók ne recupera rolai stebes liu liu e a área nebe implementa una política proteção anessane japan manu ibis de crista nebe antes ne risco ba extensão rahu produzca ruris fali neuan rafoen conservacionista russi falimano ne parque no nemos paquistão rahu aplica un programa proteção leopardo de conserva ecossistema imalaiá iafali malaui existe un projeito comunitário ruricuda fali ai mulanze nebe aromática resistência nove lecura mos provoca russi fungos casamuro autor russi redatório ne alerta cata metas conservação ne se prejudica russi subsídios nebe apoio agricultura industrial pesca no tipo negocio selo que estraga ecossistema e atinankotuk painel internacional que se net estraga e espécie toco nida obalo mas risco para extensão para ir na santa mundo precisa conservação un mostro relator russi world world feed fan de publica se man a cota net e atinanko animal mundo han esan mamiféros manufuí ikan amphibios no repte quase balucru atolo mac lacun onde se se habita secretário geral ONU pressiona luta contra mudança klimatica no desenvolvimento sustentável secretário geral nasões unidas antonio guterres ianya diskurso abertura conoba metas desenvolvimento sustentável batinan rio rato nulu iacd ONU nova york ht mundo presidia servis amutu no labele husic grupo can sa un balong i ha koto guterres afirma agenda desenvolvimento sustentável rio rato nulu hanes san matadalan ida hodih ha koto pandemía responde ba impacto socioeconómico no traça curso ba recuperação transformadora azenda rio rato lulu ba desenvolvimento sustentável ne elabora hodih responde ba fragilidade no deficiencia ne be expo su pandemía parte central usida ne maca iha una promesa simple so dihalar con pobreza no la hus que la bal o bakoto claro em que exira precisa y tener esforzo no enérgia sirane be necessitados lio talabara que sus raturretan atendimento tambane precisa tal atendimento no lo lo sir y dana significa que precisa expandir protección social no garante acesso universal para serviço essencial roto y dana significa que fortalece infraestrutura crítica sanita educação sistema saúde no conectividade o internet y dana significa que coloca feto en centro para decisión Azenda 2030 exige transição rápida no justa economía inclusiva menos carbono no resilientes transição verde en belezera de cliután emprego y medio ambiente y dana saludable y dana menos risco futura pandemia no Azenda 2030 saem matadalam babuat nebe itahoto precisa rodihacoto pandemia responde ba impacto socioeconómico no traça curso ba recuperação transformadora responsável organismo afirma área crucial tolo nebe unanimidade se enfrenta e retina regulaturno na finanças recuperação covid-19 no ambição tamane guter sateten ato atingi metas desenvolvimento mundo precisa taw atenção ba desafios financiamento curto prazo medio no longo prazo alene precisa apoio opção política significativas inclui aumenta recurso disponível ba instituição financeira internacional no estende iniciativa suspensão ba serviço dívida pelo menos totinan rinor no resengida dirigente onune afirma mundo precisa ambição no solidariedade que fornece dolares bilhões de louras em lima atun vacina no tratamento covid-19 bela disponível ba em hot polarize tenki iha ambição hod reduce emisão karbono iha dekada hirak turmai hod loke dalam neutralidade karbono totinang rinor wali manulu nomos tenki iha ambição hod protege biodiversidade alkanza igualdade genero halakon kiak no hamlaha no cumpri ba promesa husi objetivo de janggolemento sustentável konjunto objetivos de sustentável sanudres hito nebe aprobado ho unanimidade husi paiz membro onu atusida sanudres intolu ihatinang rinor sanudres lima hanesan lista tarefas nebe persidia realiza hod atende bab problema sirahanesan konflik hamlaha degrada samurai igualdade genero no mudança klimatika kore sul suspende programa vacinasi contra gripe tambah iha problema armazenamento diretor agensi prevenção no controlo mora sateten decisão ne laos konaba problema produção vacina husi fabricante may be iha problema konaba armazenamento durante processo distribuição agensi controlo no prevenção doenças korea decide suspender temporariamente programa vacinação contra influenza iha paiz ne ben hira verifica on ane qualidade ne betul plano se yahoo e lo no idane may be kazu vacina contra influenza de relata kata ia process distribuição ne temperatura refri zera sa la protezido ha akara katete klaro problema ne laos konaba produza vacina husi fabricante kahu si vacina nera sik may be kastan balun konaba manutenção temperatura refri zera da ea process distribuição jeju sae 백신 생산 sang e m jen an id do m m m d programma vacina sang gratuita ne ho objetivo ature dus carga ba sistema saude ne be afetado husi surto coronavírus korea sul ne be enfrenta helaba resurgiamento cajus covid-19 desde fulankotuk planea atuamente vacina contra gripe por cent roanulo i inverno ne ho difo imunização ba korea sul propõe cooperação regional roda atende crise coronavírus presidente korea sul monja in suzer harry iniciativa regional conaba controlo moros infecciosos no saúde pública ne be envolve russi china japan mongolia no core norte roda hamuto que atende crise saúde no estabelece base para paz ro pion yan li russi mensagem video para assemblea nações unidas mong ha tetan proteção coletivo ba vida no segurança saia nessa base de segurança ba korea norte or garante de envolvimento ro comunidade internacional ato a soro crise covid 19 nebe representa ameaça bod ba humanidade comparo ao fundo a memosa no infalicata que segurança nação vizina unian liga direitamente ao aminian la os det respostas korea sur bach 19 mong mong propõe lançamento iniciativa cooperação nordeste asiático rodejalo controlo ba moras infecciosa na saúde pública program neha nessa parte idê rússia compromisso eleitoral nebe rússia mecanismo cooperativo regional e sudeste asiático rodejalo atenção militar no promove resposta conjunta ba questão interesse comum inclui prevenção moras resposta ba desastre no segurança cibernética lamenta tamba brasileiro rio ato se detonou no resto na vida a covid-19 ganhou o centro de todas atenções ao longo deste ano e em primeiro lugar quero lamentar cada morte ocorrida desde o princípio alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver o vírus e o desemprego e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses exclusos que se unem associações brasileiras aproveitadoras e patrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil Somos líderes em conservação de florestas opicais Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo Ativistas Meio Ambiente Forçal Bolsonaro também encorraza fazendeiros ilegais onde explora recursos e florestas amazônicas Mas Bolsonaro tem agricultura brasileira alimenta uma em bilão e mundo também na saúde e ambiente roteiro Bolsonaro tem o Brasil combate incêndio na Amazônia na extração ilegal a ilegal e a floresta na medida na Europa Ocidental mas não ordena uma militar combate incêndio na exploração ilegal Líder extrema direta considera crítica na política ambiental que protecionismo e Europa e Brasil ameaça a ser produtos agrícolas China discutir a cooperação multilateralismo na pandemia Covid-19 Presidente Xi Jinping russo da comunidade internacional atoria firma apoio para multilateralismo no compromisso permanente para a Carta Nações Unidas Se o Estado Sinesne observa a pandemia Covid-19 afeta o mundo tómag Também na China apoio total para a liderança do sistema Nações Unidas especialmente OMS onde combate a pandemia não exerce apoio total para o sistema ONU onde remete a cooperação internacional para a prevenção e o controle do Covid-19 Além de China nos compromete se a vacina Covid-19 sai produto bem público global onde garante acesso para a nação roto do mundo No Nemos o secretário-geral ONU António Guterres elogia iniciativas no medidas importantes No Nemos o presidente chinês apresenta a Assembleia Geral ONU No Nemos consideração para mudanças climáticas e promoção no desenvolvimento sustentável Guterres expressa apoio para o esforço na China No Nemos promove construção conjunta e o projeito roto a desenvolvimento verde Ex-primeiro ministro de Portugal e retina rio da do Cien no Rua Rua afirma ONU continua apoio e cooperação entre China e África no país sem desenvolvimento Manifestantes Rihun Sanolores e Tailândia exize primeiro ministro resigna o sininho cargo na reforma monarquia Manifestantes Rihun Sanolores Signe Alibur Mal Besic Antigu Palacio Real Bangkok Hodi exizi batu al primeiro ministro Praya Chan Ocha demitir se cargo na reforma monarquia e o Asunto Tabu e Tailandia Manifestas campus Faculdade Tamasat e o Asunto Palku Demonstração e Atina Rihun da Tuxia Rihun Lulores Hodi Hamoso Massacre Estudantes Pro Democracia Nais Lulores Tamba Retantir Rússia Polícia Apoio Rússia Milícia Pro Monarquia Manifestantes Balon Dori Cartazes Hodi Hake Rik Rolifuan Tailândia Pertence Ba Povo Laos Balir Rai E A Protesto Manifestante Rit Liman Fuan Tolo Hanes Desafio Contempla Exigência Tolo Hodi Russo Além de Manifestantes Russo Atua Para Na Perseguição Rassoro Adversários Políticos Dissolução Parlamento Renuncia Primeiro-Ministro Praio Chanocha Na Revisão Constituição Rihun Rua Sanul Resin Rito Nebe Considera Demasiado Favorável Ba Exército Inclui Reforma Sistema Monárquico Protesto Realiza Deste Meado Ful Anjulio Nebe Halibur Principalmente Jovens Estudantes No Moradores Cidade Inclui Ativista Movimento Camisa Mian Nebe Besicli Ex Primeiro-Ministro Exílio Taksin Sina Watra Manifestantes Mos Russo Halo Mudança Vá Sistema Monárquico E Nebe Hare Ba História Nassau Ne Sofre O No Golpe Estado Dalla Sanul Resin Rua Deste Tin Abril Dato Sia Dito Lula Resin Rua Mas Monarquia Continua Sempre Intocável No Retan Proteção Rusilei Lei Leza Majestade No Russo Atul Lura Entrega Far Coroa Ba Estado E Marinho Lima Realiza Manifestação I Alemanha Rode Russo Ba União Europeia Ajuda Refusiados I Ha Grécia E Marinho Grupo Manifestante I Unha Livro Malo I Berlin No I Cidade Alemanha Ciracelo Rode Russo Ba União Europeia Atul Cuida Refusiados Desabrigados Causa Russo Incêndios Devasta Campo Refugiados Maria I Lesbom Grécia Durante Protesto Contamos Participação Família Alan Kurdi Refugiado I Russo Sia Mata Tasi Turquia I Saí Anessan Simbolo Trazi Que Crise Refugiados I Tinan Rihun Rua San Lura Lima Imagen Russo Alan Kurdi Niam Mate Causa So Que Mundo Toma Que Nos Saí Anessan Referência I Refugiados Relativamente Basira Nibet Halay Tamba Funo I Siria Sonia Bobric Nibet Ativista Organizações Brux Garanticata Que Alemanha Espaço Suficiente O De Acommoda Refugiados I Rihun I Datos Lima Compara A Situação Atual I Grécia Turquia Alemanha Nibet Participa E Manifestação Berlim Nibet Cri Lima Mibet Protesta Nibet Acontece Mostra Cidade Colonia Munique No Leipzig E Mbc Cri Nibet Saneu Resen Rua Atos Hito Makla I Hela Fatim Sequência Hussi Incendio Nibet Destruir Campo Moria I Semana Coto Entre Hirak Nibet Mostra Que Gente Asil Origen Sia Nibet Agora Mudou Nibet Campo Tempor Rádio Foun Além Destruídas Totalmente Hussi Incendio Nibet Acontece Entre Loro Nibet Antigo Tumak Mate Ona I Centro Refugiados Nibet Sequência Hussi Incendio Campo Nibet Sove Nibet Afganistão Desconfian Nibet Suspeito Nibet Envolve I Desastre Nibet Suspeito Nibet 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 Lesbos Hussi Acusação Comete Incendio Criminoso Incitação Violência Na Usa Força Ilegal Enquanto Suspeito Nibet Rosel Nibet Rotina Sanul Resen Hito Transfere Ona Alemanha Hamut Tuk Grupo Labaric Atos Nibet Descompañados Hussi Moria Abertura Fonte Judicial Suspeito Minoridade Nibet Se Ilori Apresenta I Ministério Público Migrantes Rijun Lima Resen I Grécia Muda Ona B Campo Refusia Do Fon Tamba Migrantes Balo Positivos Coronavírus Ministro Migração Grécia Teten Migrantes Lio Rijun Lima I I Vesbos Muda Ona B Campamento Temporário Fon Há Foi Migrantes Atos I Detoron Lourdes Lima Testado Positivo Covid-19 Governante Afirma Migrantes Testado Positivo Covid-19 Se Colocou B Insulação Quarentena Especial Rodietan Tratamento Saúde Within Days From The Devastating Fires In Moria I Há Lorong Hire Nelaran Há Foi Incêndio Bote I Moria A Mijaria Ona Campo Fon I Mavro Voni No I M Lio Rio Lima Mac Acesse O Abrego Neu Seguro Sira Acesse Tratamento Médico Apropriado No Test Coronavírus No I M Atos Idatol Lourdes Lima Mac Testado Positivo E Rene Seria Condições Médicas Adequadas Processo Muda Migrantes Rússia Campo Refugio De Tua Centro Acolhimento Fon Realiza Lirússia Operação Polícia Coopera Associação Saúde Pública Neve Usa Equipamento Proteção Individual Rode Aconselho Migrantes Muda Batem Fon No Submete Batestas Coronavírus Quase Semana Rua Ona Grupo Migrantes Moris Estrada Sequência Rússia Incêndio Acontece Centro Refugiado Moria Rússia Incêndio Né Hálo Refugiado No Recarente Asilo Rihum Tussan Lure Senro Rua Lai Hela Fatem Sanamento Adequado No Lá Sessu Babé No Hahan Maioria Refugiado Siracné Mãe Rússia Afeganistão Síria Na Nação Africana Siracelok China Promove Cultivo Cadio No Hare Rode Aumenta Renda Agricultores Municipio Gauping Yacidade Nansong Provincia Sudeste Sina Promove Cultivo Cadio No Hare Hanesan Política Ida Hodi Ajuda Aumenta Renda Agricultores Cadio Kirakné Hakiakusi Comunidade Lokal No Seiharuka Ba Rezion Hotu Ia Teritorio Sina Show Yangen Nudar Sefi Familia Nebe Hakiak Cadio Kne Hateten Rendimentu Si Atividade Ne Nia Belehetan Dolares Rihun Hakiak Cadio Giharai Hektar Seruan Nulu To Agora Haki Lieta On Kilogram Rihun Hat Nulu Valor Produsione Bele Atin Zito Dolares Amerikan Rihun Atusat Hat Nulu Resin Hat Sefi Fajanda Lokal Ne Afirma Cadio Ne Sira Hakiak Hamut Kuh Hare Ihan Atar Chow Youngen Hateten Hakiak Cadio Ihan Atar Ne Seihalo Resiklazen Ba Rekurso No Haboku Rai Nomos Bele Aumenta Produsione Ihan Hatten Hanesan Youngen Nudar Funcionario Departement Agricultura No Asuntus Rurais Munisipio Gaupin Hateten Politika Guvernus Ines Nyan Makatu Promove Modu Kultivo Hare Ikan Hokkadiuk Hamutuk Ihan Hatten Ida Not Tui Rpalan Wiatinan Rimurua Runura Sintolu Seih Transform Munisipio Gaupin Sai Hanesan Plano Tui Mai Ami Seikontinua Promove Modu Kultivo Hare Ikan Okadio Hamut Kephatin Ida Ami Mos Planea Hela Atu Desenvolve Kultivo Ho Eskalabot Di Rai Tare Sri Hunen Atu Situ Durante Tinantolu Ami Mos Haloh Hela Esforzo Ho Ditransform Ami Nya Rizion Sai Han Esan Produtor Hare No Ikan Iha Tin Dihun Runura Área Total Aquicultura Iha Distrito Gaupin Atingiona Hectares Riuntolu Atustolu Iha Nebe Hectares Atuslima Iha Mota Hectares Atustolu Iha Reservatórios No Hectares Riunrua Atuslima Iha Natar Rio de Janeiro Se enfrenta Falis Segundo Vaga Covid-19 Tambala Cumpre Protocolo Prevenção Especialista Saúde Pública Brasil Ateten Estado Rio de Janeiro Nebe Hahu Hacman Restrições Coronavírus Ode Permite Cidadão Bele Baristasi Reabertura Escola Bares Restaurantes No Evento Bot Nebe Participa Rússima Barac Iha Possibilidade Se Hemos Falhe Pico Infeções Coronavírus Daru A Lenda Autoridade Rio de Janeiro Hahu Sobo Na Capacidade Atendimento Emergencial Tamba Considera La Infeção Então a gente tem visto a flexibilização de alguns setores, a gente tem chegado agora nos passos mais decisivos, que são a questão da volta às aulas, a questão de eventos E os casos, à medida que vai fazendo esse processo de flexibilização, as pessoas estão voltando a se aglomerar, estão deixando de utilizar a máscara, acreditando que o problema acabou, que a doença foi embora. Bom, esse processo de relaxamento, ele tem que ser seguido da testagem em rastreios de casos, né? E a gente precisa ter essa retaguarda do atendimento de UTI, principalmente nesses próximos passos do processo de relaxamento. Mas o maior problema na retomada do Rio de Janeiro foi a forma como ela foi feita, que foi uma retomada muito rápida e desorganizada, liberando muitas atividades ao mesmo tempo, né? Não permitindo um escalonamento dessas atividades, da retomada dessas atividades. Habitante Rio de Janeiro, Atend, atuja máscara calai, depende da ideia da minha consciência. Acho que tudo é uma questão de bom senso. O povo está abusando realmente de estar exposto, sem máscara. Muita gente não toca máscara. Especialista até tem problema, porque o Rio de Janeiro tem que ter restrições, baseia dados na luz. Rio de Janeiro tem que ter afetado com a covid-19, e desde a inicia de pandemia, a gente tem que ter uma região sanada, e a cidade não é. Enquanto o Brasil, a gente tem que ter atingido com o coronavírus, que foi nos Estados Unidos, na Índia. E desde a inicia de pandemia, a gente tem que ter atingido com o Brasil.